Receita Bolo de Fubá com Coco Simples 4 ovos grandes 1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de margarina ou manteiga 2 xícaras de chá de fubá 1 xícara de chá de farinha de trigo 3 quartos de xícara de chá de leite de coco 1 xícara de chá de coco ralado 1 colher de chá de fermento em pó Reúna todos os ingredientes Em um recipiente, adicione os ovos, o açúcar e misture Acrescente a manteiga e misture bem Coloque o fubá e misture até dissolver tudo Adicione a farinha, o leite de coco, o coco e misture bem Finalize com o fermento e misture para incorporar Transfira para uma forma untada, enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 a 45 minutos Agora é só servir Bom apetite E aí O que é isso?